Milha da Fumaça preparam o próximo show. Milésimo com o Tucano T-27. Sábado, Santos, Litoral de São Paulo. Às 5 da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia. 5 para as 6. O Capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável. Apenas 3 segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o Capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de 3 vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare. 5 segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O Capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu as imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que seria, Sr. Presidente? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros. O comprimento. O objeto, ele, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O Capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira, nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe? O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos...